Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu não sei o que ele gosta de ir lá, ele vai fazer o muro. Ele vai fazer o muro, ele vai fazer o muro. Ehehehe Só um bioro, só um bioro Ehehehe Só um bioro Ehehehe 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 Só um bioro